Música E-SED É uma super vitrine para cineastas e artistas de vários segmentos, personalidades da nossa sociedade. E-SED, entretenimento e serviço social. No ar, E-SED. Música Como eu amo, Higienópolis. E na Angélica 1045, Gelfon, Medicina Diagnóstica. Música Fundado em 1988 pelo radiologista Dr. Charles Gelfond, o Gelfond Medicina Diagnóstica se tornou uma das cinco maiores empresas de diagnósticos médicos do país, sendo a que mais atende as classes C, D e E, não somente nas 11 unidades privadas, mas também em 40 unidades públicas de saúde. Música 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 E eu me sinto muito feliz em saber que a minha empresa, ou melhor, a nossa empresa, tem exatamente este perfil de elos, cada um ligado ao outro, e muito fortes, e muito arraigados aos princípios, aos conceitos, que um dia, há 30 anos atrás, eu tive vontade de escrever. Cristina Mello nos falando da Gelfond Diagnósticos, que é um novo conceito, né Cristina, apesar de ter uma idade. A Gelfond Diagnósticos, ela surgiu no mercado, e ela se consolidou no mercado, com o atendimento das classes B, C e E. A responsabilidade social sempre foi o nosso mote, sempre foi aquilo que nos guiou. Então, quando a gente começou lá, 29 anos atrás, já tinha essa preocupação, e foi para isso que foi direcionado o crescimento da empresa. Hoje nós temos 40 unidades em serviços públicos, 11 unidades próprias, e mais de 1.200 colaboradores. No decorrer desses anos, e maiormente do ano passado para cá, nós adquirimos outras marcas, para aí estar aumentando a nossa abrangência, e hoje a gente está coroando esse trabalho com a unificação dessas marcas, e o lançamento do nosso novo logo, que como vocês vão ver, pelo próprio desenho dele, ele é um começo, um recomeço, um círculo virtuoso. Na verdade, a gente só tem crescido nesses anos, com crise ou sem crise, a gente está aí, a gente está crescendo, está aumentando de tamanho, está atendendo cada vez mais, e o que a gente quer é isso, é poder contribuir para um Brasil melhor, para um Brasil que atenda todo mundo de forma igualitária, e que tenha o tratamento humanizado, e que todo mundo faça sempre o mesmo serviço. Hoje a gente atende particular, SUS, convênio, exatamente da mesma maneira, sem nenhum tipo de discriminação. Tem um contato da Guelph? 2178-9000, 2178-9000, para qualquer tipo de exame, a gente está aqui para atender. Para qualquer problema, qualquer dúvida, Cristina Mello, bom te ver. Obrigada, viu? Obrigada, viu? A vida pode ser feita de altos e baixos, mas saiba que você não está sozinho. Estaremos sempre ao seu lado, porque para nós, viver é o melhor resultado. A vida pode ser feita de altos e baixos. Mili Fracaro, atriz, que bacana. Fala um pouco do seu trabalho, Mili. Bom, eu faço teatro, adoro fazer teatro, e eu estou engajada muito nas escolas de teatro, fazendo ensinamentos de como participar dentro de um palco, nos teatros, enfim. Eu ainda estou caminhando nessa área teatral. Essa empresa lida com o ser humano, saúde, e parece que eles têm um atendimento diferenciado. Tem, tem um atendimento diferenciado, e eles têm uma logística que atende todos os tipos de exames, de imagens, e toda essa logística, e todos os médicos que fazem parte dessa empresa, eles abraçam, abraçam o cliente que vem aqui, e o atendimento é ótimo. Vamos te ver, Mili, por aqui. Obrigada. Mili pra caro. Muito obrigada. 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 Mili, por aqui. Mili Música Carine Camargo nos falando como médica sobre um plano de diagnóstico onde a personalidade, onde as pessoas são importantes. Olha, a gente está aqui nesse evento maravilhoso, está muito gostoso e é muito importante a presença de várias pessoas que entendem do ramo e que sabem onde que estão as melhores coisas. Hoje aqui eu estou muito feliz de estar, porque eu conheço várias pessoas importantes da minha área e onde eu posso ter continuidade do meu trabalho. Kátia Ramos, uma defensora de animais que, meu Deus, não tem para ninguém. É verdade, verdade. Bem conhecida por amar os animais, por defendê-los. E aí estamos em Alphaville com o terceiro Pet Fest em breve, dia 23 de setembro, com parceria da Prefeitura de Barueri. Música Bom, você é uma super ativista, né Kátia? Sou, sou, sim. Amo os animais e luto por eles. Posso falar que eu luto pela causa incondicionalmente. Você é incrível. Kátia, bom te ver. Obrigada. Sucesso. Carine, sucesso. Kátia e Carine. Música E não podia deixar de citar, né? Pela confiança do fundador, doutor Charles Guelfon, em acreditar ainda nesse país. Ser empresário nesse país não é fácil, mas tem que ter um pouco da cultura desta empresa. A gente não se preocupa com a crise. A gente se preocupa em levantar cedo, trabalhar muito e dormir tarde. Para acordar cedo de novo, trabalhar muito e continuar a vida. Porque é assim que a gente faz. Doutor Israel Santos, nos falando da Guelfon. A Guelfon é uma empresa que atua no segmento de radiologia por imagem. Faz hoje aproximadamente 4 milhões de exames por ano. Atende por volta de 1 milhão de pessoas. A gente tem se estruturado para ser um dos maiores grupos privados para atender as classes menos favorecidas. Classe C, D, E. Com toda a dignidade. Nós não temos luxo, mas nós temos uma resolutividade próxima aos melhores players de mercado. Eu sinto uma preocupação com o ser humano. Isso é uma orientação de vocês? É uma orientação que vem do fundador, do sócio-fundador, doutor Charles Guelfon. É um homem que se preocupa muito e ele fala muito sobre distribuir risquezas e atender as classes menos favorecidas da melhor forma possível. Não é porque a gente vai atender uma classe que é menos favorecida que a gente não vai se preocupar com tecnologia e não vai se preocupar com as melhores práticas de mercado para a área médica. Nós nos preocupamos com isso. Gestos e ações nos tornam melhores e, consequentemente, os outros também. E quando a evolução não depende de uma pessoa, mas de várias, por exemplo, uma empresa? Se esse conceito de evolução não for seguido por todos, não acontece. Ele só dá certo quando trabalhamos pelo mesmo objetivo, evoluir. Crescer como empresa, mas principalmente como pessoas. Além de toda a técnica avançada, um tratamento humano. Tratamento humano, um tratamento em que as pessoas têm disponibilidade. Hoje, seguramente, nós temos a agenda mais disponível do mercado. Hoje você marca um exame no próprio dia ou em dois ou três dias. E tem o seu resultado em, no máximo, três dias. Para a classe menos favorecida, isso é muito importante. Porque ele, às vezes, tem médicos marcados em que ele usa o serviço público. E se ele perder aquela consulta, ele perde tudo. E ele precisa ir com o seu exame. A gente tem esse compromisso com essa classe. Preço acessível? E o preço sempre muito acessível. Não só para aqueles que não têm convênios, mas para aqueles que também têm. Parabéns, sucesso. Muito obrigado. Doutor Israel Santos. Música Música Meu grande parceiro, Vaza Saad, que é presidente da FEBRAC. Federação Brasileira dos Colonistas Sociais. Vim aqui representar a FEBRAC, com muito prazer de te encontrar nessa nova fase da Guelfond, do Charles Guelfond, que eu sou cliente há muitos, muitos anos. Acho que desde que eu vim para o Brasil. E estou muito contente de estar aqui, verificar toda essa tecnologia, todo esse investimento. Na época atual, é o melhor sinal que o Brasil vai bem. Obrigado. Grandes cabeças, grandes empresários. Exatamente, exatamente. Hoje é a prova, coquetel lindo, com poder médico em São Paulo, com poder social, muito legal. E que atendimento que eles dão, né, Ovádia? Eu acho melhor, por isso que eu sou cliente mensal. Bom te ver, Ovádia. Muito obrigado, sujeito. Grande amigo. É sede para vocês. Obrigado. João Passos, fotógrafo. Meu grande parceiro. Eu quero saber de você. A fotografia hoje, na era digital, as pessoas que estão começando. Surrei, primeiro é um prazer estar aqui, né, de novo, te achar. Muito bom te ver, né? Muito bom te ver, muito bom os amigos se encontraram. Ah, cara, é muito legal. Hoje a gente tem muitos recursos, né, cara? Máquina, equipamento, aplicativo, celular, computador. Tem uma gama grande de coisas aí para a gente resolver a foto. Mas você tem que ter o olhar do fotógrafo, né? Tem que ter a sensibilidade. Não tem como, o talento, né? Não tem como, não tem como. Tem uma garotada aí, que são até todos os meus amigos, que estão chegando aí agora, que chegaram tem um tempo, que estão mandando super bem isso, rei. A molecada sabe, a molecada esperta, que sabe usar um aplicativo, que sabe usar a tecnologia a favor da foto. Isso é legal. Agora, também, ao mesmo tempo, tem muita gente que sabe que tem grana, compra uma máquina maravilhosa lá fora e acha que é só sair por aí apertando um botão. E não é, né? Tem que ter o dom, tem que ter o olhar, né? Como diz, a fotografia você faz com os olhos, né, cara? Não é com o dedo apertando o botão. Você faz no olhar, né, cara? Você é o vencedor. Tem alguns livros que nós cobrimos. Sim, meu livro está aí, ainda vem, conta meus 20 anos de carreira, né? O nome do livro é 15 anos de tapete vermelho. Está lá no site www.joampassosfotógrafo.com.br Você é cliente da Guelfond? Sou cliente também aqui, é verdade. Meu plano de saúde, eu tenho a Guelfond aqui, né? A Guelfond, né? E eu moro aqui próximo e é muito bacana aqui, muito legal. Eu venho aqui, sou muito bem atendido. Tem tudo quanto é exame, o que eu preciso fazer, tem aqui. Então, está ótimo. Bom te ver. Bom te ver, senhor. João Passos, abraço. Obrigado, grande abraço. Música Música Esta faz parte do meu caminho, do Excede Marabaços. Vou chamar de parceirinha, pode ser? Pode, parceirinha, madrinha, amiguinha, tudo que é inha. A gente pode. Como eu curtia teu programa, Marinha. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui à Uptv. Eu sou Marabaços e começamos hoje mais um programa em destaque. Claro, sempre. Trazendo destaques especiais para vocês que nos acompanham durante toda a semana. São mais de 20 anos de carreira. Sua rei está ficando velha. Mara em destaque. É verdade. O destaque me segue, né? E vamos aí. Sua rei, como o tempo passa, não é verdade? Mas você está encantada. Cada vez mais linda. Obrigada, amor. Imagina, você é suspeito porque é meu amigo. E olha, eu vou te dizer também que o seu rei, cada dia que passa, está melhor, está mais jovem. Comunicativo sempre foi. Hoje estamos aqui na Guelfo. É verdade, na Guelfo. E falando de saúde, né, Sua rei? Nada, ó, tudo que você faça na vida não tem sentido se você não tiver saúde. Então, é tão importante a gente poder se cuidar. Ainda mais hoje. Tempos tão difíceis, tempos de crise, né? E a gente podendo contar com cada vez mais laboratórios vão se abrindo e o leque também vai se abrindo. Porque hoje é muito difícil, né, Sua rei? As pessoas manterem um convênio, um bom convênio, é muito caro. Então, graças a Deus, laboratórios estão abrindo para que as pessoas que não têm, hoje não podem ter aquele compromisso mensal pagando por mês, possam ter essa facilidade, não é? Que bom que existe Marabastos, linda. Princesa. Obrigada, gente. Te amo, Marinha. Eu também, viu? E, ó, nos sigam lá nas redes sociais, Marabastos Oficiais, tem todas as novidades lá e as nossas fotinhas, né, Sua rei? Vocês vão ver esse passeio que nós estamos falando também tem lá no Instagram. Uma super companheira, cerimonialista, etc, etc, etc. Oh, obrigada, meu amor. E você também. Marabastos. Ah, obrigada. 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 Bruno Ferreira, da SET Marketing, que é responsável por tudo isso, né, Bruno? Exatamente, essa mudança estratégica de marca, de branding do Gelford, na verdade a gente chama de rebranding, né, que é a empresa vem há 29 anos trabalhando com a mesma marca e a gente vem com esse desafio de ter uma empresa de 29 anos trabalhando essa nova marca e desde o pequeno cartão de visita, todas as fachadas das 11 unidades, toda a sinalização e toda a comunicação é da nossa responsabilidade e se Deus quiser vai ser um sucesso. E como é importante alguém por trás mudando, né? É, na verdade é exatamente o que o presidente da empresa acabou de falar, que é a importância dessa atualização, né, acho que os grandes players, as grandes empresas sempre estão em constante evolução, em constante atualização de marca e a Gelford, mais uma vez, mostra que é um dos grandes players do mercado preocupado com essa evolução do logotipo, da marca e do branding da empresa. Nada disso seria possível sem a disponibilidade do fundador de patrocinar as mudanças necessárias, incentivando a quebra de paradigmas e apoiando incondicionalmente o plano estratégico. Gelford Medicina Diagnóstica Você que está nessa área de marketing, o mundo mudou tanto com a internet, né, com as mídias sociais. É, hoje em dia a internet, a facilidade da internet em mensurar resultado é o que nos traz, a gente como profissional de marketing, antigamente você fazia qualquer ação em revista, em televisão, em rádio, é muito mais complexo, muito mais difícil de você mencionar o retorno de publicidade, né. Hoje em dia a internet traz essa facilidade em mensurar esse tipo de retorno, você faz qualquer anúncio em Google, em mídias sociais, você consegue trazer o retorno para o cliente em números, né, consegue mensurar esse retorno. Fala um pouco da tua empresa. A SET Marketing, a gente está há 12 anos no mercado também, é uma agência que a gente atende hoje algumas empresas como o Gelford Diagnóstico. O perfil de clientes que a gente procura é exatamente o perfil do Gelford, são empresários arrojados, dispostos a mudar e a acreditar realmente na importância do marketing. Nesse momento de crise que a gente passa pelo país, muitas empresas pensam que o marketing é um luxo que a empresa pode ter. Na verdade, empresas desse tipo como o Gelford acreditam que o marketing é a fórmula para você sair da crise, né. A crise, ela existe hoje só porque ela é bem divulgada, né, a gente costuma brincar dessa forma. Então, a empresa para sair da crise precisa se divulgar, se reformar, se reformular, na verdade. Contato da SET? É, o contato vocês podem acessar o nosso site, é www.setemkt.com.br e entrem no nosso portfólio, visualizem o nosso serviço e venham tomar um café conosco. Bom te ver, Bruno. Bom te ver, Bruno. Não dá para a gente separar medicina de empresa. Medicina é cara, fazer medicina bem feita é cara. O recurso tecnológico que a gente tem no dia a dia, que dispor, custa muito. E você tem que ter a veia e a filosofia e a cultura empresarial para chegar a este ponto. O Dr. Charles Gelfon, um herói, um lutador, um gênio, que transformou uma sala num complexo de medicina diagnóstica. A Gelfon. Bom, primeiro eu não sou gênio, acho que eu tive aí a graça de ser agraciado por Deus e muito trabalho. Não existe genialidade que supere trabalhar, que você tenha medicação, que você acorde todo dia sabendo que vai fazer melhor hoje do que fez ontem, e que amanhã vai fazer melhor do que fez hoje. O que eu tenho feito nesses meus 30 anos de empresa é exatamente isso. Todo dia sair de casa sabendo que eu tenho uma missão, que eu tenho um objetivo e que eu tenho que cumprir um sonho lá de trás, que era sair da sala e montar uma empresa de prestação de serviço médico, muito voltado para um público C, D e E, que é um público que habitualmente não é bem cuidado, não é bem tratado, é entendido como o desacreditado da sociedade. O crescimento da empresa se deu por uma estratégia que focou eficiência e aquisições de outros laboratórios em São Paulo, Grande São Paulo e ABC. Sua última aquisição foi em 2016 das marcas Imed e Medix. A estratégia de sinergia destas aquisições conta com a unificação das marcas pela Gelfon Medicina Diagnóstica. Nós não temos luxo nas nossas unidades, nós temos dignidade, nós temos o melhor que a medicina pode oferecer para qualquer classe social, para qualquer elite ou para qualquer desassistido. Nossa empresa tem como objetivo, isso desde os 30 anos atrás, atender a quem precisa, independente de qualquer que seja a sua origem. Isso fez com que todos nós, diretores, gerentes, recepcionistas e médicos, vissemos cada doente como o doente, como um indivíduo que necessita todo carinho, toda a nossa necessidade de afeto e, principalmente, a nossa genialidade médica para poder dar um diagnóstico que seja resolutivo em eventual doença que ele possa vir a ter. Fala em termos técnicos, como é que está a tua empresa, o que vocês implementam, o que vocês trouxeram? O que nós temos feito é um programa de metas e um planejamento estratégico, em que ele, a cada dois anos, é revisto. Nosso planejamento estratégico, obrigatoriamente, passa por um avanço e uma mudança e uma reciclagem, repaginação tecnológica. Então, nossos equipamentos hoje, a cada dois, no máximo três anos, são substituídos. Parcerias que nós temos com os fornecedores, grandes e importantes fornecedores, Philips, Siemens, GE, Electa, que são os que nos dão suporte de alta tecnologia. Nós estamos inaugurando a máquina nova de ressonância, uma máquina que tem alto campo, uma máquina que permite que os exames sejam feitos com a melhor qualidade e com um tempo de exame menor, facilitando para o doente. Nós temos um serviço de radioterapia que é considerado pelo Inca como o melhor serviço privado de atendimento oncológico no Brasil. Nós hoje estamos frente e como concorrência direta aos grandes centros de tratamento de câncer em radioterapia no Brasil. Projetos futuros? Esses são grandes, esses são bonitos, esses são realizações que nós temos ainda para fazer, como novas aquisições. Nós estamos avaliando o mercado especificamente na cidade de São Paulo, grande de São Paulo, que é a nossa área de atuação. Nós só vamos aonde o nosso braço alcança. Nós não vamos sair por enquanto do estado de São Paulo, a ideia é ficar por aqui. E uma repaginação completa de todas as nossas unidades. Este perfil hoje de visual, de arquitetura, já está sendo implantado nas nossas unidades fora da matriz. Isso dispende muito tempo, muita energia e muito dinheiro. Então, o grande projeto para os próximos dois anos serão pelo menos duas aquisições e finalização de toda a repaginação das nossas unidades com a mesma identidade. Eu estou encantado. Charles, você é um grande cara. Muito obrigado. Todo o sucesso do mundo para você, viu? Amém. Charles Gelford. Muito obrigado. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal